Bom, acho que eu não vou poder fazer play no drag não, galera, porque tem dois top e meu midi morreu, ela, vou ter que givar, só que agora eles podem invadir, né? Mas eu só vi a cabecinha, velho Pera Fui Mano, nasceu a parede na minha frente, mano Mano, na hora que eu ia pegar o cara, nasceu a parede, mano Ai, vai